E aí Ot, é aquele negócio né cara, o ser humano na sua infinita loucura, falta de lucidez, a sua mente criou todos esses artifícios aí, Deus, consciência, eu maior, estados místicos, a mente humana é pra fugir do vazio cara, ela adotou um monte dessas porcarias aí, e a gente seguiu fiamente isso aí, cegamente, sem saber o que tava lidando, por causa de mentes insuficientes né, anteriores a nós né. Tudo isso foi surgindo porque alguns indivíduos assim como nós tiveram essa vivência do estado incondicionado de ser, e dentro da sua época, com o conjunto de condicionamentos que eles já estavam recebendo de homens com uma cultura ainda bem mais atrasada do que se tem hoje em dia, foram tentando ajustar essa experiência dentro desses condicionamentos. E aí como todo mundo tá confuso em volta, vai seguindo esse ajustamento de condicionamentos pra tentar explicar algo que a palavra não consegue explicar. E isso foi tomando força e foram surgindo os vários sistemas de crença organizada. E como todo ser humano tá perdido aí, tá adormecido, quando começa a sentir os ataques do medo, da insegurança, da ansiedade, da angústia, do vazio de sentido, eles recorrem a esses outros homens que também estão igualmente perdidos, tentando explicar o que é o viver né. É a ciência, os filósofos, os mentores espirituais, os perceptores religiosos, que também tá tudo perdido. Afirma uma coisa no momento e daqui a pouco tá afirmando completamente diferente. Você pode ver a própria ciência, não consegue explicar isso. Mesmo fora disso, a ciência tá toda hora tomando ciência de novas coisas e contradizendo as anteriores que antes defendia cunhas e dentes. Então, quem tá perdido, escolhe a ilusão do preceptor de sua preferência. E aí, vai dedicando anos estudando aquilo, até perceber que todo aquele estudo não tá funcionando. E aí, salta pra outro e esse tem sido o viver. Até que chega uma hora, como foi o nosso caso, percebe a ilusão de tudo isso. E que não tem como produzir, por nenhum tipo de ensinamento, a repetição e estabilização daquele estado maravilhoso, que não existe nada igual àquilo. E que é uma graça que depois desgraça tudo que tá aí, montado por essa sociedade de seres confusos. Exatamente isso. Cada um escolhe a ilusão, aquela qual quer seguir, né, cara? Mas ninguém tem consistência do que é o viver real, né, cara? Ninguém sabe nada sobre a vida, sobre o que é o viver, cara. Essa é a verdade. Aquela frase, só sei que nada sei, cara. E esse estado incondicionado, ele surge, ele acontece, mas ninguém sabe por quais meios ao qual ele aconteceu, né? E não tem explicação, a gente não consegue nem explicar, sobrepor isso aí com palavras pro outro, né, cara? É só vivendo, né? Essa angústia que nós sentimos aí, esse vazio, vem por saber que nós não sabemos nada, né? Descartamos todas as possibilidades, né? Aí fica aí, né? Eu percebo que esse é o vazio do sério buscador. Porque ele teve a vivência. E quer compreender essa vivência, e ele vai buscar essas respostas. Tanto nos sistemas de crença religiosa, organizada, nos sistemas filosóficos, nas escolas metafísicas, místicas, esotéricas. E assim também como ele vai buscar na ciência. Sendo que a maioria dos que estão trabalhando na ciência não tem ciência direta, não tiveram vivência direta dessa experiência. Então ele vê que tanto de um lado como do outro que ele busca, não tem as respostas. O que tem é um pacote de condicionamentos conforme a cultura de cada um, conforme a história de cada um. E aquilo não bate, não produz novamente aquele estado de ser. Então, quando o indivíduo, com essa busca séria, percebe que nenhum dessas escolas, nenhuma dessas crenças, nenhum desses sistemas apresenta o real, porque ele foi lá e experimentou com toda a propriedade e os ensinamentos, aí ele se vê onde a gente está aqui, né? Vendo o vazio de tudo, vendo a limitação de tudo, vendo a ilusão de tudo, e com a lembrança daquilo, que é a coisa mais bela, o único momento de felicidade real, de liberdade real, de integração real, que o indivíduo viveu. E fica esse vazio. Não há resposta, não há direção. Há um acordar todo dia e ficar percebendo a ilusão de tudo. Eu digo ilusão de tudo, porque tudo que está sendo postulado aí nessa sociedade não aponta para aquilo de forma lógica, assertiva. Tudo que está sendo postulado na sociedade, ao contrário, afasta da percepção, do mais leve entendimento sobre essa vivência do estado incondicionado de ser. Então, você vê que tudo, mesmo quando está apontando para isso, é superficial, é limitado, é insatisfatório, é não funcional. Quando amadureceu essa observação, você percebe que todos acabam caindo no mesmo erro, que é tentar condicionar o estado incondicionado de ser, dentro dos próprios condicionamentos de preferência. Daí que fica esse degladiar de crenças e sistemas, e que os mesmos simulam que não estão se contradizendo. Simulam, só isso. E a gente que já esteve dentro dessa enorme torre de Babel, que tenta explicar o que é viver com várias línguas aí, hoje a gente fica sentado aqui do lado de fora, numa solidão ferrada, né? Observando o degladiar de línguas que garantem que vai se chegar a algum lugar e que não se chega a nenhum lugar de entendimento real, né, cara? Então, fica esse aí, que você acabou de falar, né? Já sei que nada sei, mas por ali eu não vou porque eu já vi que é falso. Tudo que está sendo postulado na sociedade aí só aponta para a fuga, cara. É só caminho de saída, é só paliativo, é só pano quente. A sociedade produzir isso aí, porque se a humanidade se deparar com isso aqui, cara, é um caos total, né? O pior de tudo é você saber que não sabe de nada e não tem mais porta para bater em lugar nenhum, cara. Porque você já viu que essas portas que a gente bateu aí, não adiantou nada e é ilusão, cara. Aí você fica aí, cara, cozinhando. É, a mente cria, né, um monte de coisas e tem sempre gente correndo atrás para poder buscar isso aí que é prometido. que até as pessoas que criam não tem nada para oferecer, porque é tudo coisa da mente, tudo condicionamento, tudo fundamentado em alguma coisa. Tem sempre alguém copiando alguém e de original mesmo não tem nada. Tem sempre alguém que pode ter que 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 ter. Obrigado.